Opa, nacional, bandeira verde acionada, viu? Aqui parece que é mais perto do sol, viu? Placa de 30 foi acionada. Eu acho que o Edomar ainda vai pro bólio. Chega até o medo agora. Lucas teve o peito, amor de nós, pode cair. Marival do Paparação, o dono tribo, caiu, ué? Calma não, graças a Deus. O único da categoria OP nacional foi o Marival de Feu Tribo, viu? Se perderam na curva lá, mas conseguiu fazer o tribo. Vamos subir de novo, pés na padrinha. O amor de nós, pode ter um rolo de chantilly até bonzinho, mas se enganchou. Olha ali. Marival do é o segundo colocado. Quem é o primeiro? Acho que é o Lucas Teiro. Fim da mãe de Marival do Feu Tribo, hein? E não fez no treino não, viu? Adrenalina é demais na corrida. Adrenalina na corrida é outra coisa de um treino, viu? Lucas Teiro, primeiro colocado. O Lucas Modo. Na segunda colocação, Marival de Preparação, aí, ó. Terceiro, quarto. Vamos ver quem vai mexer no treino. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Categoria Nacional Open Alguém caiu lá embaixo Sérgio Flores foi lá Mas foi Lucas não Marivaldo é o primeiro colocado Segundo é o Lucas quente Terceiro é o 127 meu amigo E o quarto é o É o de hoje o fim né É não Olha o Marivaldo aí Vamos ver se vai estar no triplo Valeu Marivaldo Lucas Teio É a tocada de Dioji mesmo viu Isso é a tocadinha do Dioji Rufino É porque ele está com a moto diferente Categoria Open Nacional Pensei que era Open Poeiral Porque está uma poeira da terra Mas é Open Nacional Cuida Tá bom transporte É que está faltando água ali Deixa eu olhar se está faltando água ali Tá não O assunto está cheio viu Mas ninguém vê nada não Cuida Categoria Nacional Open Olha o líder Líder da prova Marivaldo de preparação Segunda colocação Dioji Rufino Na terceira posição 127 Quarto é o Lucas Teio Olha o barriga aí É o quente colocado aí Open Nacional Pensei que era Open Poeira Porque está demais a poeira Mas não tem nem comparação da categoria desse jeito não A mais tarde vai pegar O cronograma eu já postei nos stories Quem quiser saber a hora de corrida O cronograma está lá nos stories Na aldeia as calcinhas Aí você vai ver que hora é a live da MX4 MX3 MX3 MX2 MX3 E a Nacional Cor Marivaldo é o primeiro Segundo colocado é Dioji Rufino A terceira posição vem com 127 Quarto é o Lucas Teio Na quinta posição vem o barriga aí Esses são os cinco primeiros colocados Categoria Nacional Open Arapiraca Alagoa Olha para frente Fim da Mandeira Motarrei Foi livramento Agradeça Agradeça Quebrou agradeça Questione não Amor transporte Bora motocicleta Categoria Open Nacional Arapiraca Alagoa e ele é de largada vai fazer o rolling shot e ele fez o trigo mas não foi de botar e hoje o segundo Marivalda é primeiro na terceira posição vem o 127 127 é o terceiro o quarto é no castelo e na quinta posição vem o barriga aí bora barriga quebrada essa é a categoria Open Nacional arrapidaca sou seu fã não quero mais não fã não eu quero um bispo o fã eu to cheio eita o 127 perdeu a colocação caiu ele na subida do salto ali perdeu toda a expulsão desce a moto de ré desce eita vem por fora agora Marivalda é primeiro segundo é Dior e Rufino a terceira posição agora é Lucas Castelho cadê ele a briga está bonita Lucas Castelho e o barriga passou o barriga o barriga agora é o terceiro colocado ele aí terceiro e quarto ele e o Lucas quem vem na quinta posição agora era o 127 já não é mais deixa eu ver se é o amor transporte eu acho que o quinto colocado é essa fera aqui de Sergipe quinto colocado é o Russo em sexta posição vem o menino de Caruaru olha quem está vindo que interesse aí aí categoria nacional OP bora ver Marivalda preparação bora amor transporte bora papada de porco olha o Marivalda aí primeiro de hoje é segundo primeiro e segundo colocado ele Dior e Rufino na terceira posição vem com barriga é o terceiro colocado o quarto é o Lucas segura machucou o ovo o Lucas machucou o ovo eita mano vai ali no Lula categoria Open Nacional gente o que o menino colocou o Marivalda por fora o marivalda colocou o marivalda por fora ah mas é só tem a data é na primeira volta passou ah passou ele o Lula foi o marivalda em uma boa vó por fora aqui da pista primeiro colocado vem o primeiro Marivalda mas é o Drippes Se não, ele vai perder pro dióxido. Vai, me dá o seguro, vai. É meu camarame aí, meu patroçador, Yuri do Gerto. Rapaz, ligueiro sem vergonha. Vai, papada de fogo! Categoria OP nacional, primeiro colocado é marivote, segundo é o dióxido. Terceiro colocado é o bochecha, barriga. Na quarta posição viu o Luca, só que nunca caiu. Não caiu baixo com o ovo. Deixa eu ver quem é o quarto agora. Opa, já dá pra saber quem é o quarto, viu? Quarta colocação. Essa é a fela de Campina Grande, Caruaru. Pega aí. 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 Por, ahorrou, manil passou, foda. Aí, pulou, manil passou. H 뭐... A00O vai no michael! Oi? Não vai faltar para mim.